Olá estudantes, eu sou Carla Moura, professora formadora de matemática do Prevô e hoje gostaria de compartilhar algumas dicas que podem ajudar vocês a abordar problemas matemáticos com mais confiança quando estiverem realizando o Enem ou o SSA. Dica número 1, leitura atenta. Leia o pronunciado duas vezes para garantir que entendeu todos os detalhes. Dica número 2, identificação de palavras-chave. Procure termos importantes que indicam operações ou conceitos matemáticos. Dica número 3, seleção de informações. Separe os dados relevantes daqueles supérfluos. Dica número 4, interpretação matemática. Traduza o texto para uma linguagem matemática, como equações ou expressões. Dica número 5, esquematização. Faça desenhos ou diagramas simples para visualizar o problema. Dica número 6, atenção às unidades. Verifique e mantenha consistência nas unidades de medida. Dica número 7, foco na pergunta. Identifique exatamente o que a questão está pedindo. Lembre-se, a prática constante é essencial para ganhar confiança na resolução de problemas. Não se esqueça de revisar as fórmulas e conceitos chaves que foram estudados ao longo de sua preparação.